Não sei por que aqui voltei Meu coração ficou mais triste Eu sabia que não ia lhe encontrar Vendo as flores coloridas Que enfeitavam nossos sonhos Mil razões, agora eu tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Como a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pede pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Pra enfeitar E o meu coração O nosso amor aqui nasceu É só mil razão Eu não consigo ter você Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar Amiga, não chore Vê que este amor Vê que este amor O momento Precisa chegar ao fim Talvez apareça Alguém Alguém que mereça Alguém que mereça O amor que você tem pra dar Amiga Amiga, esqueça Procure pensar Procure pensar No momento só Você é importante Você é importante E a qualquer instante A vida vai sorrir Amiga, não vejo Já faz tanto tempo Você sorri pra mim Amiga, eu preciso É ver teu sorriso É ver teu sorriso E sentir você feliz Amiga Amiga Eu preciso Infox Amiga, não chore, pois seu sofrimento Precisa chegar ao fim. Amiga, eu preciso rever meu sorriso E sentir você feliz. Amiga, eu preciso rever meu sorriso E sentir você feliz. Amiga, eu preciso rever meu sorriso E sentir você feliz. Amiga, eu preciso rever meu sorriso E sentir você feliz. Tudo é alegria O sol sorrindo pra nós dois As flores se abrindo Vem, não deixe pra depois Pra depois, pra depois Vê que dia lindo Vem comigo, meu amor Olha a nossa estrada Se cobriu toda de flor Tudo é alegria O sol sorrindo pra nós dois As flores se abrindo Vem, não deixe pra depois Pra depois, pra depois Rosas multicores Com perfume de canção Passar os cantores Vem, me dê tua mão Todo o amor do mundo Pode escrever Eu vou lhe dar E ninguém irá nos separar Ninguém irá nos separar O sol, a bebida a nossa estrada Se ae me lembra E ninguém irá nos separar Ninguém irá nos separar E ninguém irá nos separar Ninguém irá nos separar Ninguém irá nos separar Ninguém irá nos separar Eu quero penetrar em sua vida Nas vontades tão retidas Num silêncio que existe Nas lembranças do seu medo Em todos os seus recalques de criança Em suas mágoas E nos desejos que sentir Eu quero Entregar meu corpo adulto E em meu quarto ver seu vulto Me apertando Sem poder falar O meu cansaço em cada passo É triste e tão antigo Os caprichos imbecis que já não sigo São motivos pra ficar Já era tempo de alguém saber Que eu mudei E nos degraus tão frios que eu pesava Um preço já paguei Em meu caminho inconsequente Perder a realidade Tanto amor, tantas verdades Evitamos reconhecer Já era tempo de alguém saber Que eu mudei Em meu caminho inconsequente Em meu caminho inconsequente Fui medindo Distâncias pra voltar Preciso descansar Sorri pro seu sorriso Que eu mudei Em meu caminho inconsequente E nos degraus tão frio Que eu mudei E nos degraus tão frio Que eu mudei Estou sabendo Estou sabendo que você anda falando Que a outra há muito tempo está amando Mas eu sei que você ainda não esqueceu De mim e não esqueceu De mim e não esqueceu Toda vez em bate-papo com um amigo meu Quer saber o que eu faço ou se mudei Ou então se por você já perguntei Por você já perguntei Por você já perguntei Qualquer coisa que acontece É um bom motivo pra você lembrar de mim Não entende que agora Nosso amor está chegando ao fim Chegando ao fim Está chegando ao fim Chegando ao fim Outra vez em bate-papo com um amigo meu Quer saber o que eu faço ou se mudei Ou então se por você já perguntei Por você já perguntei Por você já perguntei Qualquer coisa que acontece É um bom motivo pra você lembrar de mim Não entende que agora Nosso amor está chegando ao fim Chegando ao fim Está chegando ao fim Chegando ao fim Está chegando ao fim Chegando ao fim Chegando ao fim A casa velha Na encosta da colina Junto dela um rego d'água Água fresca pra beber Minha saudade corre atrás de uma menina De olhos mansos, quanta mágoa Quem me resta pra viver Só vai conseguir me entender Quem abandonou seu lugar Quem veio lutar pra vencer E só conseguiu, foi chorar De manhãzinha, era o sol que me acordava Cheiro de terra molhada Do orfalho que desceu Um vento calmo com perfume de açucena E a terra toda enfeitada Pro dia que amanheceu Só vai conseguir me entender Quem abandonou seu lugar Quem veio lutar pra vencer E só conseguiu, foi chorar A quem me dera Quem abandonou seu lugar Quem veio lutar pra vencer E só conseguiu, foi chorar Cheiro de nada O anime se tornou projectivo Pare de esconder-se atrás de uma desculpa Nada dessa vida você pode levar Deixe de enganar, dizer que não tem culpa Pare de sorrir pra não chorar O amor que você deu não passa de trapaça Contei pra reagir, pra lhe mostrar Eu quero seu orgulho no peito, na raça Você não pode me aguentar Não seja inconsequente, mude seu estilo E saia desse grilho e encontre a saída Sua hipocrisia, a terra de comer Sua ironia, nada vai valer O que macaco vê, meu bem, macaco faz Caprichos e recalques não lhe servem mais O gato come peixe, nunca foi ao mar Por isso sem você posso ficar Saiba aproveitar o tempo que lhe resta Antes que se acabe o riso e sua festa Não seja inconsequente, mude seu estilo E saia desse grilho e encontre a saída Sua hipocrisia, a terra de comer Sua ironia, nada vai valer O que macaco vê, meu bem, macaco faz Caprichos e recalques não lhe servem mais O gato come peixe, nunca foi ao mar Por isso sem você posso ficar Saiba aproveitar o tempo que lhe resta Antes que se acabe o riso e sua festa É, 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 é O gato come peixe, nunca foi ao mar 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 Que em teus segredos eu não devo me envolver Que teus motivos são bem fortes pra querer Teus sentimentos, teus desejos me ocultar Sei E teus receios são lembranças de um amor Inconsequente, inconsciente, te marcou E te deixou sem esperanças no amanhã Vem E entregue em minhas mãos Este teu medo Esta tristeza que se esconde em teu olhar Que não te deixa mais Que não te deixa mais no amor acreditar Vem Vem Adormecer teu riso triste Em meus abraços Vem esquecer em meus carinhos Os teus fracassos E no momento em meu amor Se encontrar Se encontrar Se encontrar Se encontrar A CIDADE NO BRASIL E entregue em minhas mãos este teu medo Esta tristeza que se esconde em teu olhar E não te deixa mais no amor acreditar Vem adormecer teu riso triste Em meus abraços Vem esquecer em meus carinhos Os teus fracassos E num momento em meu amor se encontrar Meu caminho é o meu caminho Não importa onde vai Sobre pedras ou espinhos Vamos juntos procurar Encontrar a paz perdida Tão distante e esquecida Escondido em algum lugar Nosso amor que é mais forte Que o imenso vendaval Bem maior que a própria morte Bem maior que todo o mal Vai guiar nossa jornada E nas margens dessa estrada Vamos juntos caminhar Vem viver esse sonho de paz Avalado com a felicidade Que agora começa a nascer Vem viver esse sonho de paz Avalado com a felicidade Que agora começa a nascer Vem viver esse sonho de paz Meu caminho é o meu caminho Não importa onde vai Sobre pedras ou espinhos Vamos juntos procurar Encontrar a paz perdida Tão distante e esquecida Escondido em algum lugar Nosso amor que é mais forte Que o imenso vendaval Bem maior que a própria morte Bem maior que todo o mal Vai guiar nossa jornada E nas margens dessa estrada Vamos juntos caminhar Vem viver esse sonho de paz Avalado com a felicidade Que agora começa a nascer Vem viver esse sonho de paz Avalado com a felicidade Que agora começa a nascer Vem viver esse sonho de paz Avalado com a felicidade Que agora começa a nascer Vem viver esse sonho de paz Depois de tantos erros E de tantos erros tropeços Vem viver esse sonho de paz Vem viver esse sonho de paz Vem viver esse sonho de paz Eu tento esconder E as incertezas Que ainda carrego E as mágoas de você Vem viver esse sonho de paz 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 Pois não conhece a dor de quem fica Me dê mais um cigarro Para acalmar a sensação Que estou sentindo Ainda pouco que eu escutava A sua voz pouca e cansada Me lembrando Cenas de um passado Que não se apagam com palavras De amor E as coisas mais antigas Já quase mortas Me trouxeram pra você Hoje eu entrego em seus braços O que restou daquele amor Que nos uniu Retalho dos fracassos Todos meus erros Tudo aquilo que existiu Nós somos parte de um passado antigo Que não morreu e ainda está comigo Trazendo sempre as marcas vivas De um amor que ficou Nós somos partes de um poema novo Que em cada verso faz nascer de novo Velhas lembranças Velhas lembranças que eu deixei Esquecidas no tempo Me dê mais um cigarro Nós somos partes de um passado antigo Que em cada verso que não morrer Que não morreu e ainda está comigo Trazendo sempre as marcas vivas Nós somos partes de um passado antigo Que em cada verso que não morreu e ainda está comigo Trazendo sempre as marcas vivas Eu não tenho culpa De ver as coisas tão diferentes Sei bem onde quero chegar Mas sei perder e ganhar Sinceramente Eu sei que é preciso Fazer amigos por onde for Sei que é preciso saber Morrer de amor sem sofrer Eternamente Até você Tudo seria lindo Se todos Talvez seja difícil Fazer me entender O tempo anda depressa Não tenho a vida inteira Pra chegar até você Tudo Mudando de cor Eu sei que é preciso saber